E olha, a Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro São João, aqui na região sul de Três Dagoas, no sábado. Segundo a PM, após denúncias anônimas de que um homem estaria ali vendendo drogas na região do bairro São João, uma equipe da Polícia Militar foi até as mediações ali onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas e de pronto os militares identificaram o suspeito saindo de uma casa. Ao ver a viatura da Polícia Militar, quando a viatura começou a se aproximar, o suspeito teria tentado correr ali, mas foi alcançado. Não deu pra ele não. Ele foi questionado sobre essas drogas aí, as denúncias ali, que ele estaria praticando tráfico de drogas ali e de acordo com os militares, ele confessou que havia acabado de realizar a entrega de uma trouxinha na gíria policial, chama-se trouxinha, isso aí que você vai vendo, ó Matheus, enche a tela pra mim por favor. Isso aí que você vai vendo aí, essas drogas ali de cima, chama-se trouxinhas, são trouxinhas preparadas pro tráfico, trouxinhas de maconha. Aí, ó, essas droguinhas aí que você vai vendo aí em cima são trouxinhas de maconha que na sua casa haveria mais entorpecentes. Ao entrar na casa do suspeito, os PMs aprenderam nove embalagens com maconha, além de plástico filme pra embalar a droga, um canivete com o suspeito e também 250 reais vindo da venda dessas drogas aí. Ele recebeu voz de prisão e foi levado pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas. Agora, o que chama atenção, o quanto que a polícia, o quanto que nós temos noticiado aqui, né, que a polícia tem conseguido entrar, invadir essas bocas de fumo e tirar de circulação essas drogas. Drogas que muitas vezes, você pai e você mãe que tá me ouvindo agora pelo rádio, você pai e você mãe que tá me acompanhando aqui pela TV, que poderia tá entrando na sua casa. Porque essas drogas aí causam um estrago danado nas famílias. Poderia tá aí na sua casa, né? E agora a polícia conseguiu retirar de circulação. Aí você fala assim, ah, Rodrigo, mas é pouco. É pouco, mas como eu falo, já faz um estrago tremendo. É um estrago danado que ocasiona essas drogas aí. Parabéns à polícia militar, parabéns ao segundo batalhão, parabéns por realizarem esse trabalho efetivo. E tem muitas outras operações acontecendo, viu? A criminalidade tá correndo solta por aí, mas a polícia tá atrás e tá conseguindo pegar e tá prendendo esses indivíduos aí, esses marginais aí, né? Agora esse homem aí vai ter que responder por esse crime, o tráfico de drogas. Tá aí, ó, dinheiro, droga, tudo isso, canivete. E tinha o, como é que é o nome? Plástico ali, esse plástico, pra embalar as drogas também. Foi tudo apreendido pela polícia e foi tudo encaminhado ali à delegacia. Agora eu quero ver o que ele vai falar lá na delegacia, né? O que ele vai falar? Não, essas drogas aí, seu policial, é pra consumo pessoal, né? Não, essas drogas aí, a gente fumava junto com outras pessoas, né? Que coisa, viu? Que coisa. Mais uma vez, parabéns à Polícia Militar. Começamos a semana bem, né? Começamos a semana aí com um pé direito.